Excelentíssimo senhor candidato à Câmara Municipal de Castelo Branco, doutor Carlos Almeida, permitam-me que comece por cumprimentá-lo. É por si que aqui estamos hoje, é por esta candidatura que aqui estamos. Excelentíssimo senhor presidente do PSD, doutor Pedro Passos Coelho. Excelentíssimo senhor secretário-geral do PSD, doutor José Matos Rosa. Excelentíssimo senhor presidente do PSD Distrital de Castelo Branco, doutor Manuel Freixo. Excelentíssimo senhor deputado Álvaro Batista. Excelentíssimos senhores presidentes de Câmara aqui presentes e demais autarcas. Excelentíssimo senhor presidente da JTSD Distrital de Castelo Branco, Hugo Lopes. Excelentíssimos senhores presidentes das diversas concedias do PSD e da JTSD aqui presentes. Excelentíssimos membros da comunicação social, caras companheiras e caros companheiros. Eu quero, em primeiro lugar, dirigir uma palavra muito especial ao presidente do partido, ao doutor Pedro Passos Coelho. Todos nós aqui presentes acompanhamos com maior ou menor entusiasmo o debate político em Portugal. E a verdade é que há algumas diferenças que separam o PSD da atual solução governativa. Mas há algo que tem que estar sempre acima das divergências políticas e ideológicas que nos separam, que é a dignidade, a democraticidade e a seriedade no debate político. Nós temos um primeiro-ministro que permanentemente lança ataques pessoais aos seus interlocutores, que no 25 de abril anda de cravo ao peito e que no dia seguinte, no Parlamento, se recusa a responder às perguntas que lhe são colocadas pelos deputados num claro e vergonhoso desrespeito pela função de fiscalização da Assembleia da República. Um primeiro-ministro que permanentemente reduz o debate político, que baseia em mentiras e em falsidades e que não honra as funções que desempenha. E perante pessoas como o doutor António Costa só há uma postura a adotar. É a de manter o nível, a dignidade e a elevação. É isso que tem feito o doutor Pedro Passos Coelho e é assim que levamos Portugal a sério. Estamos num Conselho onde a governação socialista marca já quase 20 anos. Desde 1997, portanto, que não experimentamos uma prática governativa diferente. Um Conselho com uma situação financeira bastante estável e que não utiliza essa vantagem competitiva para atrair investimento privado ou para reduzir a carga fiscal de quem cá vive como forma de combater a desertificação. Um Conselho onde os jovens não podem perspectivar o seu futuro. O emprego é precário, mal remunerado, pouco qualificado. Castelo Branco é hoje a cidade do School Center e nada temos contra o trabalho do School Center, que é válido e honesto. Mas não podemos admitir que o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco diga publicamente que a atração do School Center é o resultado, e cito, do esforço que temos feito para criar postos de trabalho em Castelo Branco. Isso prova bem a visão resignada e pouco ambiciosa deste Executivo. Um Executivo que aposta apenas no material, nas infraestruturas mal pensadas, mal programadas, que muitas vezes não servem os verdadeiros propósitos do nosso Conselho, que mais cedo ou mais tarde ficará sem pessoas que dessas infraestruturas possam usufruir. Nas eleições autárquicas, mais do que olhar a partidos, devemos olhar a pessoas. Eu creio que é assim em todas as eleições, mas ainda mais nestas, pelo caráter de proximidade que lhe está impresso. Eu vou dizer ao Carlos Almeida aquilo que eu creio que ele já sabe, que é que tem o apoio efetivo da JSD, é o candidato do PSD e é o candidato da JSD. Eu tenho ideia que todos nós nesta sala conhecemos o Carlos. Eu também o conheço e mais recentemente tive a oportunidade de trabalhar com ele e posso assegurar que é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo que faz. que já deu provas de resto das suas capacidades de liderança, quer na Associação de Futebol Distrital, quer também na Escola João Ruiz e agora também no Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, já para não falar na Conselhia do PSD, onde imprimiu de facto um dinamismo que é indesmentível, sempre próximo das pessoas, para ouvir os seus problemas e para as ajudar a resolvê-los. De resto, os vídeos que estão a passar nos ecrãs desta sala provam isso mesmo, esta proximidade que é essencial na política local. É uma pessoa que faz bem e que pensa bem. E eu estou plenamente convicto e entusiasmado também, porque tenho a certeza absoluta que os albicastarenses não vão perder esta oportunidade, que é a oportunidade de escolher, para Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, a pessoa mais bem preparada para assumir essa função, uma pessoa que tenha um verdadeiro projeto de futuro para Castelo Branco e para os seus cidadãos. E essa pessoa é o Carlos Almeida. Carlos pode contar connosco em tudo o que precisar. Viva Castelo Branco, viva Portugal. Muito obrigado.